A importância fundamental desse evento é descortinar esse tema que ainda é um ilúcido desconhecido, posso dizer assim, da comunidade jurídica. Quero ressaltar que no âmbito do Brasil nós temos cerca de 2 milhões de pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas ao direito militar. Daí a importância de haver uma especialização nas universidades. Ressalto que a prova da UAB não consta o direito militar como uma matéria, nem as universidades têm. E, no entanto, é um tema que merece uma especial atenção. É evidente que sim, a evolução tecnológica neste último século tem sido uma evolução muito rápida. Muita coisa evoluiu, muita coisa mudou e, na justiça militar, não foi diferente. Veja que nós, agora, recentemente, em 2017, tivemos a aprovação da lei de 7.491. Em 2018, tivemos a aprovação da lei da Organização da Justiça Militar. São legislações que estão mudando completamente a configuração de nossos julgamentos. E, certamente, nesse tribunado de hoje, são dois temas que serão bastante discutidos. E uma delas fala da ampliação de competência, que mudou completamente a nossa estrutura. E a outra, a lei da Organização da Justiça Militar, muda bastante a nossa estrutura. Vejam que a justiça militar é uma justiça secular, milenar. Na justiça militar, a nossa corte é em forma de escabinato, onde o saber jurídico dos ministros e dos juízes togados, aliado ao conhecimento das especificidades da vida militar, dos ministros e juízes militares, dão ao julgamento os instrumentos necessários, as ferramentas para aquele julgamento. E todas essas características e essa vinculação ao poder judiciário, isso facilita muito o nosso trabalho como justiça militar. É verdade, nós sabemos que a justiça militar tem se preparado para enfrentar toda essa modernidade. Mas um congresso como esse traz ao debate temas que são muito importantes, não só para a justiça militar, para a justiça comum também. Mas nós da justiça militar temos que, essas barreiras que tem sobre o feminicídio, sobre as novas tecnologias, sobre a internet, sobre todos esses temas polêmicos, nós temos que procurar evitar a resistência do militar. Porque hoje nós temos que conviver com toda essa matéria do direito do mundo. E pode ter certeza que a nossa justiça militar vai estar modernizada, vai estar preparada o suficiente para atender a todas essas demandas. Agora temos que lembrar, a justiça militar, desde que temos forças armadas, temos exércitos, ela sempre teve um objetivo. E o seu objetivo maior é o alvo de nossa especialidade, que é manter a hierarquia e a disciplina no seio de nossas trocas. Esse é o nosso objetivo. Nas questões do contraditório e ampla defesa, o processo penal militar, ele é segura da mesma forma que é o cidadão civil. Mesmo porque a justiça militar da União, ela processa, além dos militares, os civis que são acusados de crimes contra a administração militar ou as instituições militares. A defesa na justiça militar tem uma tradição de quase três séculos. Digo isso porque um alvará real de 1778, 5 de outubro de 1778, já segurava aos réus dos processos dos conselhos de guerra, da justiça militar, serem assistidos por um advogado. Então veja a importância da defesa na jurisdição militar. Antes mesmo da existência das faculdades de direito no país, quando os advogados eram formados na Europa ou na América do Norte, a jurisdição militar portuguesa que se aplicava ao Brasil já admitia, já permitia que o réu, em 1778, se apresentasse como advogado para exercer a sua defesa. A ampla defesa para o réu, seja militar ou seja civil, é a mesma. Eles têm as mesmas condições, os recursos, as petições, seja ele militar ou civil, em igualdade com a jurisdição civil. Eu diria até mais. Há um recurso que é muito utilizado na justiça militar, denominado de embargos infringentes, em que, na jurisdição militar, ele é, sobretudo, muito mais acessível ao militar ou civil que é processado na jurisdição militar do que na própria jurisdição comum, que permite até mesmo os embargos do Ministério Público. Nós não diríamos direito de punir, mas o direito de promover a justiça. Então, a promoção da justiça, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, ela é inerente à função do comando, do comandante, do líder. O comandante, ele perde a ascendência sobre o subordinado ou perde a liderança se ele não agir com justiça. Então, o militar que exerce um comando, ele pratica a justiça em todos os instantes da sua atividade, seja internamente no trato com os subordinados, na apuração de faltas, na apresentação dos elogios. E a justiça militar, ela trabalha, ela tem como foco a manutenção da hierarquia e da disciplina, mas subordinado à aplicação da justiça. Então, eu não diria o direito de punir, mas o direito de exercer, de promover a justiça. Para o ser militar, ela não é punitivista. Nós temos um elevado número de absorvições, de mitigações de pena, reduções de pena, concessão de sursis sempre que o condenado faz jus ao benefício da suspensão da pena, e diversos outros benefícios, aquele que responde a um processo. O militar é um cidadão, que o estamento militar tem a sua própria razão de ser. Sempre foi assim. Se nós temos um médico que efetivamente medica, um engenheiro que constrói, um professor que ensina, é porque existe na sociedade um estamento militar que está a garantir todo esse funcionamento. Sempre foi assim. Ora, no tema específico de educação, eu vejo que a questão é conceitual, é sistêmica. Eu sou um severo crítico desse modelo atual, de um professor que fica autocrático, escrevendo quadros, alunos passivos, com provas marcadas no dia tal. Eu acho que tem que haver uma interação. Não é o aluno escolher o que ele queira fazer, não. Existe uma linha programática de cada escola, mas existe um currículo geral. Que nação nós queremos construir? Então existe uma noção de disciplina, como é que nós vamos nos conduzir. Quem vai nos conduzir? De que forma? Uma noção de hierarquia. Mas, sobretudo, um ensino que seja portador de futuro. Que realmente tenha significante, significância que a pessoa queira aprender. Aquilo ali seria importante para ele. E não mero faz de conta. Olha, esse estereótipo, essa prevenção, talvez seja com nós mesmos, né? Porque nós exercemos uma cidadania terceirizada. Sempre é o outro que vai fazer por você, né? Uma cidadania contemplativa. Muitas vezes o Brasil, ele não tem cidadãos, ele tem espectadores. Mas isso é muito do modelo educacional. Que você não participa, que você não efetivamente faz. Aquilo que você faz, você leva para si. Então, o verdadeiro ensino é significante. Ele é desafiador, ele é portador de futuro. Me parece que essas sejam as grandes falhas do ensino atual, né? E isso gera tudo isso, né? Toda essa questão de alinhamento em relação ao futuro. Então, se você não cuida do futuro, outras pessoas vão cuidar. Nós estamos aí diante da vigência da Lei 13.491.17. E ela, o que fez? Ela ampliou o rol de crimes militares. De tal sorte que o Código Penal Militar, que já abrangia os crimes próprios e impróprios, agora ganha uma nova categoria de crimes, que são os crimes militares por extensão. Em verdade, são os crimes comuns, tornados militares, em virtude de serem praticados pelo militar em serviço ou na administração militar. Hoje, então, a área militar, a área jurídica militar, a área de polícia judiciária militar, vai apurar, já está apurando, e apurando muito bem, com muita qualidade e muita eficiência, os crimes dessa nova categoria, ou seja, os crimes militares por extensão. E, diante disso, nós vemos aí, tanto no plano federal, a JMU, como no plano estadual, a JME, processando abusos de autoridade, processando crimes de tortura, processando crimes de organização criminosa. Então, essa realidade foi muito positiva para a sociedade, para o Brasil. Por quê? Porque nós tiramos isso das mãos da polícia civil, que está muito assoberbada, ela precisa de espaço, de tempo, para investigar os crimes comuns. E, por efeito dessa lei, hoje, quem apura esses crimes envolvendo os militares são exatamente os seus superiores, ou seja, os comandantes, que têm tropa na mão. De tal sorte que todos ganham. A sociedade ganha, o Ministério Público ganha, porque é o dono da ação penal, e o próprio réu ganha, porque a apuração é feita de maneira muito célere, muito rápida. Só para ter uma ideia, eu estou com o maior processo hoje, em tramitação no Brasil, na área militar, que é o processo da Operação Birajara, com 53 réus presos. Em sete meses, nós já ouvimos 121 pessoas e julgamos 30 policiais. É um recorde mundial, né? Essa é a eficiência da Justiça Militar como um todo. Então é isso que muda, muda muita coisa. Mais um dia para entrar na história da cidade, um evento cultural e científico de tamanha importância para a Baixada Santista, o primeiro Congresso de Direito Militar aqui da Baixada Santista. Queria mais uma vez parabenizar todos os envolvidos, em especial a Universidade Metropolitana de Santos, a nossa Comissão de Direito Militar também. E ficamos muito felizes de estar podendo sediar e apoiar um evento de tamanha importância para a região e para o Brasil. Contamos com autoridades hoje do Brasil inteiro, pessoas envolvidas na área do direito militar, um ramo que não é novo, mas é um ramo que está numa evidência muito grande, num crescimento enorme no país. Ficamos muito felizes de estar podendo estar à frente, mais uma vez, num evento que, com certeza, fica para a história, para a advocacia nacional. Exatamente foi esse motivo que nos levou a realizar esse evento. Exatamente por esse motivo é que nós criamos este evento. Nós começamos a ter a ideia da importância do direito militar nas universidades, nas escolas de direito. Então nós pensamos em criar este Congresso. Evidente que esse sonho foi agregado com outras pessoas e um sonho sonhado com muitas pessoas se transformou neste grande evento. E a importância é fundamental. Existem hoje quase 2 milhões de pessoas em torno do direito militar, que são os militares das Forças Armadas, das Polícias Militares e todo o grupo que o cerca, até com os seus familiares. Então, a importância é muito grande disso. Este Congresso tem como motivo lançar esta semente e estamos muito felizes que tudo deu certo e conseguimos aqui reunir as maiores autoridades do direito militar, que são os ministros do Superior Tribunal Militar e a Unim está muito feliz com este evento. Inclusive já há um projeto para que o nosso Conselho Universitário analise de ampliar a nossa matriz, inserindo o direito militar como disciplina. Os militares, eles têm um sistema social. Este é o nome dado de uma forma correta. Como eles têm peculiaridades e obrigações diferenciadas na missão à nossa pátria, foi desenvolvido e estruturado um sistema social de proteção dos militares. O amor nunca pode ser prejudicial. Ainda mais o amor à missão à pátria. Os militares, eles têm sim características diferenciadas de acordo com as suas obrigações que também são diferenciadas. E por causa disso, pelo amor à pátria, eles tiveram que fazer algumas concessões na sua vida particular, inclusive familiar. A aposentadoria do militar, ela tem alguns pré-requisitos que estão elencados em lei e a parte da reserva remunerada tem algumas particularidades. que para isso nós precisamos assistir a palestra porque tem muitos detalhes. É um direito atualizado. Inclusive, nós fizemos esse evento, esse primeiro congresso, porque nós temos a disciplina aqui. Então, para os alunos, para o corpo dissente, vai ser muito interessante. Fora para todos os profissionais da área. E a gente tem que se enganjar hoje no que está acontecendo no Brasil. Qual é a forma, quais são as diretrizes, para onde a gente está caminhando com consciência, né? E, principalmente, se tornar um cidadão, um profissional exemplar. Eu acho que a gente está criando condições, dando condições, para que as pessoas absorvam isso. E a Unim está muito feliz, porque é um encontro muito importante. importante, porque eu acho que essa parte ficou adormecida há muito tempo. E fazem uma imagem distorcida da coisa. Então, eu acho que essa parte vem para esclarecer. Ela é muito rica no que ela se propõe. Ela tem valores, ela tem ética, ela tem coisas que, assim, foram sendo esquecidas durante o tempo, né? Então, se você vê até numa escola hoje de ensino médio, fundamental, que muitos valores, moral e cívica, uma certa coisa que nós aprendíamos, o Brasil desaprendeu. Eu acho que está na hora desse resgate à cidadania. A nata do direito militar está presente para externar o conhecimento jurídico a respeito da justiça castrentes, ou seja, da justiça militar, que é tão... Ela é pouco divulgada na universidade. E, portanto, eu tenho que parabenizar o Nimes, sobretudo o nosso coordenador, doutor Ramon, Mateu, pela iniciativa de trazer a Santos, de trazer ao Nimes a cúpula do direito militar para que os alunos tenham total conhecimento desse nicho de mercado, inclusive para o advogado, porque o advogado pode se especializar apenas e tão somente na área do direito militar, que é uma área importantíssima. Eu advogo na área do direito militar, na área penal, militar, e, portanto, eu gosto muito de exercer o munos público da advocacia nesse nicho de mercado. A razão pela qual eu hei de parabenizar ao Nimes, o coordenador, o doutor Ramon, e a iniciativa, todos os envolvidos nessa iniciativa para que, hoje, façamos e tenhamos a honraria de presenciar um evento magnânimo de direito militar. A importância desse congresso é para divulgar e oportunizar que o estudante de direito tenha conhecimento da matéria e possa, dentro da graduação, ter um olhar apurado para poder defender e para poder se estabelecer na advocacia, no direito militar. Hoje, no Brasil, nós temos dois milhões de brasileiros ligados diretamente à matéria. E, lamentavelmente, na graduação, os alunos não têm oportunidade de construir um olhar diferenciado para a disciplina. Então, a gente acredita que, a partir desse congresso, possa haver uma reflexão e, possivelmente, o MEC, posteriormente, a Ordem, possa trazer essa mudança e que os advogados consigam, de uma certa forma, ter a oportunidade de atuar no direito militar. No que diz respeito aos valores, à preservação da hierarquia e disciplina, não há diferença alguma. Mas, no que tange à estruturação da Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual, nós temos algumas peculiaridades. Por exemplo, nós julgamos civis, a Justiça Militar Estadual não julga civis. Eles julgam questões disciplinares, ações disciplinares em que envolvem o direito disciplinário. Nós não julgamos isso. Então, no que tange à preservação dos valores e a espinha dorsal e a hierarquia e disciplina, não há diferença. Mas, no que tange à estruturação, alguns detalhes ainda se fazem diferenciar. Não há absolutamente nenhum conflito, mesmo porque a estruturação das Forças Armadas é a mesma da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Ou seja, ambas as instituições, elas têm como espinha dorsal e a hierarquia e disciplina. Tanto que, pela Constituição Federal e também o Estatuto dos Militares, Lei 6.880 barra 80, a Polícia Militar, por exemplo, é considerada reserva do Exército, força auxiliar. Então, obviamente, essas instituições estão unidas, vinculadas com esse mesmo propósito e na mesma espinha dorsal que a hierarquia e disciplina. A hierarquia e a disciplina são duas coisas inseparáveis. Quando se depara com uma situação onde há uma afronta à hierarquia e disciplina, nós temos todo esse conjunto, obviamente, que é fundamental para a preservação das Forças Armadas. Então, não haveria como você distinguir uma conduta a afrontar só a hierarquia ou só a disciplina. Nós temos a hierarquia e disciplina como duas situações inseparáveis e, obviamente, quando atingidas, elas podem desestruturar as instituições às quais elas constituem. Nós não podemos deixar de lado quando a gente fala na Justiça Militar em si da especialidade que a Justiça Militar tem. Então, nós vamos mostrar hoje que, apesar da transação penal, ela cumprir o seu papel na celeridade processual ou, muitas vezes, vamos dizer assim, evitar a pena, ela acaba afetando um pouco da hierarquia e da disciplina que, na Justiça Militar, são os pilares essenciais. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso porque nós não podemos perder essa especialidade da hierarquia e da disciplina. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.